Por tanto tempo Pois sou meu Arrependido o teu perdão Agora peço Pois não consigo viver mais Sem o teu amor Pelos caminhos que passei Só amargura Muito senti, muito chorei Por isso eu voltei Voltei porque o amor Te ama ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Voltei porque o amor Te ama ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Por tanto tempo Esperei por um momento Para dizer que meu amor Ainda é teu Aquela briga que tivemos Eu confesso E reconheço que o erro Pois sou meu Arrependido o teu perdão Agora peço Pois não consigo viver mais Sem o teu amor Pelos caminhos que passei Só amargura Muito senti, muito chorei Por isso eu voltei Voltei porque o amor Te ama ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Voltei porque o amor Te ama ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Não brigarei jamais Se perdoado for Não brigarei jamais Obrigado.